E nós aqui, vamos falando com Deus? Vamos ou não vamos? Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração Oh Espírito Santo de Deus Venha sobre nós nessa hora, meu Deus Venha sobre nós com o Teu Espírito Santo Queremos, meu Deus, do Teu milagre sobre nós Queremos, meu Deus, da Sua bênção sobre as nossas vidas Oh Pai, cuida de nós Cuida do nosso corpo, meu Deus Cuida do nosso relacionamento Cuida, meu Deus, daquela pessoa que se encontra longe dos seus caminhos nessa hora Oh Espírito Santo A Tua Palavra diz Quando o Senhor vai falar com aquela mulher, o Senhor disse pra ela Se você beber da água que eu tenho pra te dar Você nunca mais terá sede Jesus hoje está dizendo isso pra você, meu irmão e minha irmã A partir do momento que você beber desta água Você nunca mais terá sede A partir do momento que você for cheio do Espírito Santo Você nunca mais terá essa sede Oh meu irmão e minha irmã, você precisa de Deus Só quem precisa de Jesus, comece a adorar o nome dEle Comece a exaltar o nome dEle Comece a dizer pra Ele, Jesus Tu és a fonte da minha vida Tu és aquele que me traz o milagre Que enche o meu coração de alegria E me dá a vitória em nome de Jesus Levanta suas mãos aos céus bem alto O mais alto que você puder E você vai cantar comigo Com fé e amor no coração Oh, aleluia a Jesus Tu és soberano, Pai Existe um rio, Senhor Que flui do teu grande amor Águas que correm no trono Águas que curam, que limpam Com fé e amor no coração Cante Por onde esse rio passar Por onde o rio passar Tudo vai transformar Pois leva a vida do próprio Deus E esse rio está Nesse lugar Quero beber Do seu rio, Senhor Sacia, Jesus Sacia a minha sede Lava o meu interior Eu quero fluir Entre as águas Eu quero beber Da tua fonte Fonte de água viva Eu quero beber Eu quero beber Do seu rio, Senhor Diga, sacia Sacia a minha sede Lava o meu interior Eu quero Eu quero fluir Desta águas Desta águas Eu quero beber Eu quero beber Desta fonte Fonte de água viva Tu és a fonte, Senhor Tu és a fonte, Senhor Diga pra Ele Tu és o rio, Senhor Tu és o rio, Senhor Diga pra Ele Tu és a fonte, Senhor Tu és a fonte, Senhor Tu és tudo o que precisamos, Pai Tu és tudo o que queremos, Jesus Queremos beber Desta água limpa Desta água viva Que jorra de Ti, Jesus Pois se nós bebemos Desta água Nós nunca mais Teremos sede Só quem sabe Que neste momento Está sendo cheio Do Espírito Santo Comece a adorar a Ele Nesta tarde Comece a dizer pra Ele Jesus As Suas águas Saciam a minha sede Elas lavam o meu interior Neste momento O Senhor está lavando O meu interior Tu és a fonte Traz a fonte de água viva Que eu preciso Pra ser mudado Pra ser restaurado Só quem crê nisso Levanta a mão pro céu E diga glória a Deus Diga aleluia a Jesus E confere amor no coração Com as Suas mãos levantadas Você vai dizer Eu quero beber do Seu rio, Senhor Cante Quero beber do Seu rio, Senhor Saciar 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 A minha sede Lá por meu interior Eu quero Eu quero Eu quero Beber Cante com o pé Eu quero Beber do Seu rio Do Seu rio, Senhor Saciar Deus Saciar A minha sede Lá por meu interior Eu quero Eu quero Fluir De Suas águas Eu quero Beber Dessa fonte Fonte de água viva Levante a mão pro céu Bem alto E diga Tu és a fonte, Senhor Só quem crê que Ele é esse rio Cante Tu és o rio, Senhor O mais alto que você puder Diga Tu és a fonte, Senhor Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Com as Suas mãos levantadas Diga, Jesus Tu és a fonte que sacia a minha sede Que limpa o meu interior E hoje Diga bem forte E hoje Está limpando Transformando A minha vida sentimental Só quem crê nisso Diga obrigado, Jesus E aplauda Ele bem forte Mais forte que é pra Ele Oh, glória a Deus Amém, igreja?